Que cara é essa, hein, amiga? Foi o que aconteceu? Ai, amiga, cara de quem tomou uma decisão muito importante na vida, sabe? Vai tirar o buço? Não, né, Jamiri? Pedi demissão do meu trabalho. Vem cá, me serve alguma coisa que desça rasgando aí. Vodka, whisky, cachaça. Água da torneira. Like a veggie. Oh! Such pretty bad first time. Like a veggie. When a hobri. Ih, o que houve com você, meu amor? Cadê minha laquevagem? O que você tá assim? Ai, não será? A tua laquevagem tá tristinha. A caja de quem tomou uma decisão muito importante na vida, sabe? Drástica mesmo. Ih, Brite, você não vai fazer depilação à lese na Chewbacca, não, né? Ai, isso não, né? Pelo amor de Deus, eu gosto de você peludinha. Você sabe disso. Ô, Vilso, você quer parar? Hein? Você vai entender a hora que é a hora pra parar. Eu vou parar a hora que você me explicar o que tá rolando. A minha vida. Rorou a comunidade abaixo. Pedido emissão. Estou desempregada. Tá bom pra tu? Relaxa que eu tô trabalhando agora. Eu vou te dar uma vida de rainha. Brite, eu sou empacotador no supermercado, Brite. Ah, Vilso. Tu vai me dar vida de rainha com empacotador de mercado. Tu deve tá ganhando uma miséria. Que miséria o quê, Brite? Eu tô tirando 70, 80 reais por semana, velho. Ah, Vilso. Ah, Vilso, olha só, querido. E outra coisa, eu não sou mulher de cara sendo sustentada por homem, não, querido. Querido, vai lá empacotador no supermercado, vai, vai. Vai, vai. Maico! Quero falar contigo. O quê? Pois não. Ô, Maico, me arruma um bico lá no teu sarão. Ai, Brie, adoraria. Adoraria assinar tua carteira, pagar o PIS, PASEP, o ticket de todo, sabe? Infelizmente, neste ano, estou com o meu staff completo. Tu tá mentindo que eu sei. Sim, eu tô mentindo. Eu tô mentindo, Brite. A mãe disse que ia me deixar careca se eu tivesse esse emprego. E qual problema? Tu vai ficar ainda careca, Maico. Tá louca? Que isso? Qualquer coisa, tu pega o Marê e cirar com a Bruna, a namorada era o de Mira, só que tem que ir devolver, não vai fazer a Maria solta, que negócio. Exatamente. Sei lá, Maico. Pensa em qualquer coisa que eu posso fazer. Eu limpo um chão, eu sirvo um café, eu espanto o cliente que quer pedir fiado. Não seria má ideia, mas não, Brite, eu fiz minha escolha, é não. I'm so sorry. Eu sou sorry, top. Ora, sinceramente, eu não sei. O que vai ser de mim agora, Jami? Ô, Brite. Opa, água. Mulher, eu sou... Ah, é, água na cachaça? Não. Só do negócio. Deixa eu te falar uma coisa que eu tô há um tempão tentando te falar. O quê? Abriu uma vaga de ajudante aqui no bar. Mentira. Se você quiser fazer uma experiência... Claro que eu topo. Sério? Sério, mãe. E quando tu pode começar? Agora, que a tia que é minha independência financeira, eu não posso te esperar. Pronto. Já posso assumir aqui o meu posto aqui? Pode. Garota, eu vou fazer umas coisas maneiras, hein? Nossa, sim. Vou fazer, ó, vamos participar, sabe do quê? Comida de boteco, tu vai ver. Ó, coloca esse avental aí. Eu vou te explicar, porque bar não é brinquedo não, entendeu? Não. Então é o seguinte, você tem que lembrar sempre dos três sempre. Sim. Salgado sempre quente. Sim. Cerveja sempre gelada. E o cliente tem sempre razão. Sim. Vamos lá, então. O cliente sempre quente. O salgado sempre gerado. A cerveja tem razão. Facinho, já peguei. Ai, mais uma coisa. Sim. Dá um sorriso. Melhora essa cara. Porque senão você vai espantar tudo quanto é cliente. Porra não, senhora. Deseja mais alguma coisa. Tá bom, sim? Ah, tá ótimo. Está bom o atendimento, senhora. Será que eu preciso de uma reclamação? Ah, sim. Nossa, tá vendo? Foi querer um trabalho com metas impossíveis de querer ficar com a cara melhor, querida. Vai viver frustrada, desculpa. Prefiro viver frustrada do que sem salário. Tá bom, querida. Eu respeito, tá bom? Mas a hora que você for pedir pra voltar... Ah, ah, ah.